Bora mano! Vamos quebrar tudo hoje? Bora! Tá animado? Olha o tempo! Pedir para o Pai de Sal nos abençoar para não chover hoje hein! Bom dia irmão! Fala para a câmera aí que hoje é cicloturismo! Hoje é só um passeio, não é? É só um passeio! É né? Um passeio em uma ruínas! Ah e é bom que está bem calor hoje né! Temperatura! Meu dinheiro virou mano! Graças a Deus mano! Sua perna não está muito aberta igual estava não Thiago! Estava bem aberta antes! Tem dinheiro compra tudo o terreno mano! Cara do céu! Bati o mesmo joelho de novo cara! Cara nem acaba mais subida! Tchau! Entendi que Joaquim Egide é estradão depois, K2, K2 tem que ser treino regenerativo. Quando o Aguinaldo falava eu achava que ele tava zoando. Chegamos no famoso placão, sobe, sobe, e a hora que você acha que tá acabando a subida, sobe mais um pouquinho, dois tombos, região lombar rebentada. Então vamos lá, né, o desafio. O que você acha que tá acabando tem mais. O que você acha que tá acabando? O que você acha que tá acabando? O que você acha que tá acabando? Ah, amor, que evolução, né, Guilherme? Tomei dois tombos, cara. Tomei dois tombos, cara. Tá que pariu, mano. Tá aqui. Nossa, olha isso. Você tá maluco, mano. Tá filmando? Tiago, tá gravando, mano. É só a gente que empurra, fi. Aí, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Quis foder a gente hoje. Tomou no lolon, né, fiada puta. Que fodeu aí, né? Eu empurro, mas você empurra também.